e fala galera com pulpe mano boot de telegram que airdrop total de reivindicações ou total de prêmios distribuídos aí vamos lá 4 mil doletas em mini nft token para todos os usuários então pela essa frase que eu entendo que vai ser dividido tá clame agora clique aqui e entre no boot você vai precisar da sua carteira binance certo finance martin envia os detalhes e complete todas as tarefas vão ver aí como é que funciona esse boot bora praia bom vamos entrar nesse boot aqui ó que que ele fala a primeira vez primeiro já tá me dando um link dele aqui vamos ver o que é esse link o link dele está chamando a um bate para vocês terem idéia é qualquer minha senha da bomba te deixa eu ver acho que é essa não é essa aqui é você não tem etéreo associada só um bate por favor crie ou importe a sua meta masque será mano entre com a privada que endereço import não não quero fazer essa parte aqui do boot beleza vamos ver o que funciona anônimos dia 17 julho a conta tá beleza vamos cancelar vamos ver aqui botão conecte ele é obriga conectar pela meta masque então para não cometer a gafe do vídeo anterior eu vou colocar minha carteira aqui mais eu vou cortar né que essa parte que não vai ensinar vocês como é que coloca tá entre sua carteira pela blá 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 mas eu vou adicionar vou vincular minha um bate com uma etérea já volto então vamos lá gente uma vez importada uma vez conectada certo a minha um bate que ela tava fora mas vamos lá eu adicionar eu adicionei a etérea do jeito que ele pediu então já tô no site deles aqui que não é o airdrop mas é o site deles o site deles me permite fazer o que ó gere envi seu dog para lua que eu não sei o que compre seu cachorrinho ninja aqui que eu não sei o que vamos ver quanto custa cada um ó ainda aguarde não está finalizado essa é a página aqui que vai ser lançada dia 31 de nfts e nft virou moda ultimamente né mano mas beleza vamos voltar para o airdrop tá essa parte aqui já vinculei ele tá falando aqui ó vamos clicar de novo quanto que é 5 5 mais 6 dá 61 ele aceitou passei vamos iniciar as tarefas entre no grupo do telegram ó entrei voltei que ele tá falando agora clique em next são quatro tarefas aqui ó entre no canal do telegram volta da next agora ele tá falando follow up blá 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 no twitter curta no twitter vamos abrir vou até manter aberto manter aberto porque ele vai pedir para retwittar né mano e retwittar ele já sabe vamos lá retwittar ok informa você sabe que tem que formar o seu profile esse aqui é o meu do momento tá então ó enter e agora vai pedir para retwittar retwittar blá 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 versus etc e tal e depois informa o link ó como eu tô nele seguindo ele tá aqui ó esse é o link fixo é o que a gente tem que twittar mas o que que a gente vai twittar dele será que é ou não tá fixo esse aqui vamos ver o que ele fala por favor clique em retwittar no botão ah tá aqui ó eu não tinha visto o botão então retwittar deles é esse cara aqui ó que vai aparecer se liga tá vendo eu vou dar o coração dá o coração meio feio né mano vou pegar aqui ó vou copiar esse cara vou retwittar vou fazer um retwittar com comentários será que eu tenho espaço aqui ó faltam só oito então vou tirar uma galera daqui certo opa foi um arroba aqui ó vamos lá deixa eu ver se ficou mais arrumado tem 17 vou twittar aí ele vai me dar o endereço com esse endereço a gente vai vir na barra de endereço copiar voltar nele e colar o link agora ele tá falando aqui ó informe sua carteira binance smart chain tá vamos pegar a carteira aqui ó copiei colei a rodrigo tá matique aqui não é que tá matique que eu tô usando na rede ó posso usar ethereum ó pronto posso usar binance martin ó bnb vai iniciar swap cancela tá vendo ó bnb pô tô esgotado de bnb preciso de mais então beleza ó primeira tarefa concluída 60 stakes com sucesso gere 20 por referência também não ganhei 60 estaques que a moeda deles e vou ganhar 20 por referência caso você se inscreva no meu link esse é o botão de balanço esse é o link vamos copiar vamos colocar aqui no bitly pra deixar um pouco mais bonito vamos criar e barabim tá criado ó tá beleza vamos ver o que mais ele tem aqui ó lembra que ele pediu pra entrar no grupo vamos entrar no grupo do co pub boot copiar esse nome aqui ó colocar aqui e apagar só o boot então eu tenho eles aqui vamos ver se tem contrato contrato é muito importante vamos lá aparentemente eu não tenho contrato é uma pena vamos ver no canal canal o que que eu tenho aqui no canal binance acho que essa moeda ainda não foi lançado 26 de julho a 5 de agosto já mudou as datas aqui tá para celebrar blá 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 eu quero só o contrato e não tem então a gente vai fazer assim ó contract vamos ver nenhuma mensagem encontrada tá então vamos dar um x aqui de novo vamos entrar no grupo é assim que eu tô mostrando pra vocês que eu faço minha procura tá é cadê o grupo vamos no grupo fazer o filtro do grupo sai daí sai daí pronto ó vamos entrar no grupo esse é o grupo e vamos ver se tem a palavra contract 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 please a galera tá pedindo aí o contrato certo vamos ver vamos lá embaixo de repente as primeiras mensagens aí são os contratos né já tem 35 mil membro mano se liga a galera galera não tá pondo o contrato aí eu posso fazer assim ó de repente 0x vamos ver se vem alguma coisa não veio nada tá vendo ainda não tá pronta essa moeda então é por isso que não tem contrato vamos entrar no link da médium vamos ver se lá dentro tem o contrato ó o prêmio dele era maior antes 25 tá 3 deixa eu ver como participar twitter ethereo deixa eu ver não tem contrato ainda beleza vamos já dá tempo de curtir? deu tempo? não sei quem na dúvida agora deixa eu curtir vamos lá usuário manual user manual bot isso aqui vai virar um jogo né tomara que essa nft cresça porque você sente nft de alguma coisa vale a pena vamos lá não tem beleza só carregar esses três últimos links enquanto isso a gente vai fazer assim ó vou na binance scan bsc scan bsc scan pronto deixa eu ver se tem contrato aqui se tiver é mais fácil ó nesse momento não tá mostrando nada pra gente certo de repente eu queria aprender a fazer um joguinho com esses carinhas fofinhos aqui pra ver se arremata dinheiro mesmo deve ser legal isso aqui né site oficial não telegram talvez aqui dentro e é assim que a gente faz pra procurar contrato tá ó tô dando uma enrolada aqui pra vocês poderem enxergar também e ver formas de procura tá é é vamos ver aqui embaixo também não tem contrato já tem consciência disso talvez lance no dia 31 aqui que 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 eu quero mostrar ah é vamos no telegram eu sei que o nome da moeda mano deixa eu fechar isso aqui isso aqui ó eu sei que o nome da moeda que eu ganhei é é estaques beleza então a gente vai na binance smart chain e vai procurar esse tal de estaques vamos ver ela não acha ainda tá não achou várias ó vamos ver estaques estaques última tentativa aqui vamos ver ainda nada hein tem esse estaque aqui ó mas é outra coisa exchange não não tem não tem aí a gente vem ver aqui ó se tem nfts aqui acho que tem né onde que ficava os nfts mano eu não vou lembrar velho faz muito tempo que eu não procuro essas coisas farm list deixa eu ver não não vou lembrar então é isso mano estou fazendo um outdrop que ainda não tem um contrato da moeda deles criada tá caso vocês queiram participar tá tá aí vou deixar todos os links na descrição e precisou mano manda mensagem nos comentários segue no whatsapp aí que é mais fácil de me achar e vamos ajudar um ao outro aí beleza intenção não é só crescer no canal intenção é fazer que todo mundo cresça financeiramente aí aquele abraço gente fui as pessoas que não santam todos os dias então vocês vão ver o que eu não sei se você está respondendo porque eu não sei se você está assistindo tem até a próxima é que você está assistindo